Amanhã começa a disputa do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-17, um torneio tiro curto e que tem as meninas da Águia participando. São José está no Grupo C, ao lado do Esporte Recife, do Atlético Paranaense e também do Inter de Porto Alegre. E a primeira rodada já é amanhã, aqui em São José. Vamos dar uma olhadinha nos jogos do São José? Coloca pra gente aqui, Matheus, por gentileza. São José está no Grupo C, amanhã, 15 horas, São José Esporte Recife, lá no João do Pulo. Dia 31, próxima quarta-feira, São José e Atlético Paranaense, também no João do Pulo. Dia 3, próximo sábado, 15 horas, lá em Porto Alegre, Inter e São José. Rapidamente explicando pra você, são quatro grupos com quatro equipes. Somente o campeão de cada grupo avança pra uma semifinal. Aí já está definido ser o primeiro do Grupo A contra o primeiro do Grupo D, o primeiro do Grupo B contra o primeiro do Grupo C. Eles se enfrentam, quem ganhar faz a grande final da competição. Ou seja, pra chegar a final, cinco jogos, consegue o título do Sub-17 feminino. Dez segundos pra você, Paulito. Campeonato muito difícil, mas oportunidade bacana das meninas da Águia do Vale, né, que estão querendo iniciar a carreira, ter uma visibilidade legal. A gente fica aqui na torcida por elas. Paulito, que pontual, você é demais. Que beleza. Sucesso pras meninas amanhã, três da tarde, estádio do João do Pulo. Prestigia as meninas. Vale a pena você acompanhar o futebol feminino Sub-17, tá certo?